Na véspera do início da cúpula da Amazônia, o IBGE divulgou os dados do Censo Indígena de 2022. São mais de um milhão em todo o nosso país. A maior parte está justamente na Amazônia Legal. Carol Nogueira está de volta com os números que retratam essa população, né Carol? Pois é, Márcio, são exatamente 1.693.535 indígenas no Brasil. E a maior concentração está nessa região que a gente vai acompanhar aqui, do nosso mapa. Opa, infelizmente, pareceu um pouquinho cortado, Márcio, mas já para a gente ter uma ideia dos estados que compreendem a Amazônia Legal. Estamos falando dos estados do Acre, do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão. Esses nove estados equivalem a quase 60% de todo o território nacional. E é aqui que está mais da metade da população indígena do Brasil. São mais de 860 mil. Hoje os indígenas representam 0,83% da população brasileira, um crescimento de quase 90% quando a gente traz os números de 2010. O IBGE trouxe algumas explicações para esse crescimento. São explicações técnicas. A primeira, em 2022, o censo encontrou mais terras indígenas do que em 2010. E a outra justificativa, os recenseadores mudaram a pergunta. Ao invés de perguntarem qual é a sua cor, eles passaram para uma questão mais direta. Você se considera indígena? Isso fez com que o censo captasse mais pessoas. Outro destaque, a maior parte dos indígenas, como a gente consegue observar ali, vive fora dos territórios indígenas oficialmente limitados. Portanto, o atendimento a essas pessoas não pode ficar restrito a essas áreas delimitadas. E o mais importante de tudo isso, Márcio, a partir desses dados, essa população, ela fica visível para o poder público construir políticas necessárias, como defendeu a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara. Então, o censo, esse ano, mostra essa distinta realidade. Os indígenas que estão nas regiões mais remotas, nos lugares de mais difícil acesso, como também buscou encontrar esses indígenas que hoje vivem em contexto urbano, que vivem na cidade. Muitos deles, não porque vieram para a cidade, mas porque a cidade chegou até eles. Mas também aqueles indígenas que vieram para a cidade por necessidade de estudar, de trabalhar, de buscar a política pública que não estava chegando à presença do poder público dentro dos territórios indígenas. Música 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 Música